N.A. Esporte Fino Vestindo Homem Elegante. Gente, olha só, hoje eu estou aqui no N.A. e quero mostrar pra você, Homem Elegante, essa linha de ternos que você vai encontrar aqui. Olha, de alta costura, muito bonito, várias cores e modelos pra você se vestir muito bem. Agora eu quero que você veja o Naldo com esse terno vinho, muito bonito também. Alfa e Ataria, veja como veste muito bem e também vai ficar muito bonito em você. Então não perca tempo, você que está querendo um terno bonito como esse que o Naldo está usando, você pode vir pra cá, pra N.A. Esporte Fino, aqui na cidade de Americana, porque, olha, além dos ternos, você vai encontrar aqui muitas peças maravilhosas. Você vai encontrar também camisaria, você vai encontrar gravatas, você vai encontrar calças. Qualidade e preço bom, aqui você vai encontrar. N.A. Esporte Fino está aqui esperando por você. Venha!